fala galera tranquilo e resistindo bravamente e agora resolveremos o restante nosso assunto continua sendo função do primeiro grau função segundo grau função quadrática e plano cartesiano show de bola vamos lá estão todas as nossas redes sociais visitem se inscrevam para saber das novidades vão no instagram sigam a gente no instagram tudo que acontece ao vivo você vai ser informado tá certo gostou do vídeo vai lá dá um like da sua sugestão ficou com dúvida escreve lá embaixo tá certo eu sou o professor marcos bora lá né galera bora lá atividade galera vamos ver essa aí vai ser rapidinha as outras elas tiveram necessidade de algo a mais né hoje em 2021 joão tem um quadruplo da idade de carlos eu vou fazer o seguinte galera vamos começar a organizar a birosco eu vou chamar joão eu vou colocar para ele a letra o tá para carlos eu vou colocar a letra c e para josé eu vou colocar a letra e tá certo o que é isso porque joão e josé tem a mesma letra eu poderia colocar c né eu gosto muito de trabalhar com as próprias letras ao invés de colocar x y z porque hoje é joão carlos é c e é josé beleza então vamos lá agora vamos começar uma vez que nós conversamos sobre isso vamos começar a montar aqui joão em 2021 hoje tem o quadruplo da idade de carlos então quer dizer que joão hoje tem quatro vezes c porque o idade de joão c da de carlos e josé e a idade josé beleza agora joão também tem o dobro da idade josé ou seja hoje em 2021 tá galera só que em 2021 joão tem o dobro da idade josé certo bom aí o exercício fala assim daqui a 20 anos em 2041 vou te dar o pulão o grande problema da galera é que eles não fazem isso que eu vou fazer agora ó ó se e é a idade deles hoje 2021 em 2041 ou seja daqui a 20 anos né que que nós teremos joão terá mais 20 então a idade de joão daqui a 20 anos é ó mais 20 que a idade dele em 2021 mais gente carlos terá qual idade a de hoje quer ser mais 20 e o josé terá qual idade daqui a 20 anos a idade de hoje e mais 20 né gente que pensa bem na sua idade hoje você tem qual idade pensa daqui a 20 anos e tem a sua idade hoje mais 20 né como nós falamos que ó se e são idade deles em 2021 daqui a 20 anos eles terão mais 20 ser mais 20 e mais 20 deu para entender beleza a galera não faz isso é por isso que é agora agora que vem o pulão bom em 2041 joão terá o dobro da idade de casa joão terá o dobro da idade de carlos mas espera aí quanto joão tem 2021 2041 joão tem o mais 20 e ele vai ter o dobro da idade de carlos a duas vezes a idade de carlos lá em 2041 e joão também terá uma vez e meia idade josé então em 2041 joão que vai ter a mais 20 vai ter 1,5 ou seja uma vez e meia a idade de josé em 2041 que será e mais 20 na verdade essa última que uma vez e meia tá galera uma vez e meia você multiplica por 1,5 vamos por você tem 100 reais você multiplica por um e-mail você tem 150 percebe que você tem uma vez mais meia que é 150 beleza uma vez e meia show mas qual a pergunta do problema tá cheio de letra aí né parece que é complexo não olha só que simples qual a pergunta do problema a idade de jucarlos em 2041 então você tem que resolver a letra c por exemplo essa equação de baixo nem interessa para a gente pode ser que ela venha ser útil mas é a última que eu vou olhar porque porque nela eu tenho joão e josé agora essa de cima olha aí ó essa de cima ela tem o joão e o carlos ou seja ela tem carlos que a pergunta do meu problema se ela tivesse só carlos só letra c estava resolvido nosso problema mas ela só pode ter porque presta atenção galera o ano é igual a quatro vezes ser no lugar do ó eu vou colocar quatro vezes senhor e vou reescrever essa equação aqui embaixo dessa forma no lugar do ó quatro vezes ser mais vinte é igual a dois que multiplica ser mais vinte distributiva na menininha quatro se é igual a dois ser mais quarenta vou pegar esse 20 vou passar para o outro lado negativo 12 e vai mudar de lado aqui vai ficar negativo também é igual bom 40 menos 20 é 22 se é 20 e então é 20 sobre 2 o que implica que o nosso c é 10 perceba não usamos isso poderíamos ter usado sim mas daria mais trabalho né não usamos isso e não usamos isso tá certo então c é igual a 10 aí o cara vai lá e marca a 10 pois é 10 pois é erro porque se a idade do carlos em 2021 e ele está perguntando a idade do carlos em 2041 ou seja 20 anos depois então idade de carlos em 2041 é quanto lá como é que é é ser mais 20 né aqui né aqui né galera lembra disso então como se 10 10 mais 20 é 30 tá lembre galera ó por favor presta atenção em se é a idade dele em 2000 e 21 em 2041 a idade do carlos é ser mais 20 é por isso que nós pegamos o c e somamos com 20 aqui para chegar no 30 aqui e finalmente marcar a letra correta que é a letra d d de de deu certo beleza galera bom galerinha aí agora nossa atividade 4 tá certo então com relação a figura abaixo na verdade a figura a direita né vocês já perceberam que eu troquei ela de lá gráficos que representam funções com raízes diferentes de zero são não dá pra fazer aqui não há especificação no material você pode ir lá no material não fala quem a não fala que é b não fala que ele não fala que é e mais é representam raízes diferentes de zero não dá pra saber galera por exemplo esse não tem raiz que que é raiz galera vamos lá graficamente falando graficamente falando tá presta atenção esse bizuco graficamente graficamente falando o que é raiz aonde está a raiz no gráfico falei com vocês lá na questão 2 raiz é a interseção do gráfico e com o eixo x tá certo presta atenção na primeira o gráfico é essa parábola aqui ela intercepta o eixo x não então não tem raiz presta atenção essa aqui o gráfico é essa parábola aqui ela intercepta o eixo x o eixo x essa linha aqui tá galera essa linha aqui não intercepta então também não tem raiz bom peça aqui o nosso gráfico intercepta o eixo x e um ponto beleza esse tem uma raiz mas hoje pensa bem raízes diferentes de zero bom essa raiz pode ser zero mas essa raiz também pode ser 1 essa raiz pode ser 2 essa raiz pode ser 3 eu não posso afirmar que essa raiz é diferente de zero pode ser o valor zero mesma coisa que pode ir aqui ó você tem o que uma raiz essa raiz pode ser qualquer valor pode ser 2 pode ser 3 pode ser zero então não posso afirmar que isso aqui é diferente de zero essa raiz e para a mesma coisa para as duas de baixo olha só o gráfico intercepta o eixo x que é o eixo horizontal duas vezes então você tem uma raiz e duas raízes mas as raízes por exemplo podem ser 0 e 3 né vou te dar exemplo essa função aqui ó f de x é igual a x ao quadrado mais 3 x desculpa menos 3 x menos 3 x possui como raízes 0 e 3 eu não posso afirmar que essas raízes são diferentes de zero e aqui a mesma coisa ó aqui que nós temos concavidade voltada para baixo umas duas raízes pode ser 1 e 2 pode ter uma raiz diferente de zero mas pode ser também por exemplo 0 e 2 ok ou seja não dá para falar nada aqui mas vamos aproveitar esse exercício para alguma coisa vou apagar o que eu falei tá vamos aproveitar esse exercício para alguma coisa esse quadro aqui é um quadro muito conhecido como eu disse para vocês lá atrás tá isso é uma matéria do nono ano também o que acontece se o seu a é maior que zero a sua concavidade é feliz a maior que zero é o que? positivo o que é positivo é feliz traço riso concavidade voltada para cima a maior que zero e se o a menor que zero a menor que zero é negativo aquilo que é negativo geralmente faz com que nós fiquemos um pouco mais tristes então carinha voltada para baixo então perceba aqui nós temos felicidade aqui nós temos felicidade e aqui nós temos felicidade todos os a são positivos a maior que zero já aqui nós temos um pouquinho de tristeza aqui um pouquinho de chateação e aqui um pouquinho de não gostei então aqui o nosso a é menor que zero em todas as situações tá então chamando atenção para o a a maior que zero com a cavidade voltada para cima e a menor que zero com a cavidade voltada para baixo e quanto ao número de raízes? bom agora eu vou tentar te explicar uma coisa para você entender isso aí o pessoal costuma decorar delta maior que zero duas raízes reais distintas desculpa a letra que eu estou querendo ser rápido para você delta igual a zero uma raiz real ou duas iguais o pessoal também costuma falar duas iguais não se preocupa não uma raiz real ou duas iguais tá que é uma no final das contas e delta menor que zero não tem raiz não tem raiz bom a gente fica decorando isso né olha só por que que isso aqui é verdade presta atenção você tem aquela fórmula menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a isso vai te dar o número de raízes correto pensa comigo galera você tem um delta positivo ó menos d mais ou menos vamos supor raiz 16 sobre 2a que é esse caso aqui ó delta maior que zero o que que acontece você terá dois caminhos você terá o caminho do menos b mais 4 e você terá o caminho do menos b menos 4 logo você realmente terá duas raízes distintas beleza então quando seu delta maior que zero você tem duas raízes reais distintas por causa disso agora olha a situação do delta igual a zero vamos montar aqui a mesma coisa ó menos b nosso x é isso né mais ou menos pode ver que eu não estou nem substituindo o b ou o a não interessa a gente está pensando só no delta o meu delta agora é zero sobre 2a ah então quer dizer que x linha é menos b mais zero sobre 2 e o meu x duas linhas é menos b menos zero sobre 2 mas galera menos b mais zero é menos b sobre 2 e menos b menos zero também é menos b sobre 2 ou seja os dois caminhos do x linha e x duas linhas me levam a mesma raiz a raiz menos b sobre 2 se eu substituir o b aqui e o b for 10 eu vou achar as duas raízes iguais ou seja quando meu delta é igual a zero o caminho do x linha e do x duas linhas dão exatamente o mesmo resultado por isso que você tem duas raízes reais iguais falta agora o raciocínio do delta menor que zero correto? vamos lá no delta menor que zero borracha vou apagar esse pedacinho aqui e vou colocar o delta menor que zero nesse cantinho beleza? para que nós não venhamos a perder tudo venhamos né bonito isso né galera então peraí agora você vai ver o raciocínio do delta menor que zero delta menor que zero um valor negativo correto? vou pegar aqui menos 4 show x igual a menos b mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2a bom galera a pergunta é existe raiz quadrada de número negativo? resposta não não existe correto? ou seja essa conta trava aí eu não vou conseguir andar com essa conta se eu não vou conseguir andar com essa conta eu não vou conseguir chegar nas raízes porque as raízes vêm depois dessa conta e a conta travou ou seja já era é por isso que delta menor que zero não tem raiz porque a conta travou beleza galera? aí com isso os caras fazem isso né olha lá delta menor que zero não tem raiz então não tem interseção delta igual a zero tem uma raiz ou seja uma interseção e delta maior que zero duas raízes ou seja duas interseções dois caminhos a mesma coisa do lado de cá delta menor que zero travou não tem raiz então não tem interseção com eixo delta igual a zero os dois caminhos dão no mesmo resultado ou seja você só tem uma raiz logo só uma interseção e no delta maior que zero os dois caminhos dão dois valores distintos então você chega a duas raízes distintas por isso duas raízes duas interseções beleza galera espero ter clareado um pouquinho isso aí pra vocês e o porquê que delta maior que zero tem duas raízes são dois caminhos o delta igual a zero os dois caminhos dão a mesma coisa ou seja você só vai achar um resultado logo uma raiz e o seu delta menor que zero a conta trava deu ruim BO acabou você não chega em raiz nenhuma ou seja delta menor que zero a sua equação de segundo grau não tem raiz porque trava ali naquela raiz do delta beleza galera show bora lá atividade 5 pra gente completar a tabela resolvendo o valor de y e representando o plano cartesiano eu vou tomar liberdade galera de fazer isso aqui vou criar uma terceira coluna aqui e vou chamar essa terceira coluna dos pares ordenados x y das coordenadas do ponto então vamos lá calcular no caso aqui eu vou pegar o menos 3 vou colocar no lugar do x essa é a proposta essa aqui é a coluna do x tudo o que está aqui é x e vai ser substituído beleza show de bola então vamos lá aqui y igual no lugar do x menos 3 ao quadrado ou seja 9 então x menos 3 y 9 nós temos o ponto menos 3 9 vamos marcar menos 1 menos 2 menos 3 e 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cruz credo lá em cima galera aqui está o ponto menos 3 9 beleza depois disso o x é menos 2 ou seja y é igual a menos 2 ao quadrado que é igual a 4 ou seja o ponto é x menos 2 y 4 vamos lá 1 2 3 4 aqui menos 2 4 está aqui o ponto menos 2 4 depois disso o x é menos 1 menos 1 ao quadrado é igual a 1 ou seja o ponto é menos 1 menos 1 então vem aqui menos 1 1 1 está aqui está lá o nosso ponto depois disso y é 0 y é igual a 0 ao quadrado que é igual a 0 ou seja o ponto é o 0 0 origem ponto top depois o x é 1 desculpa 1 ao quadrado é 1 ou seja é o ponto 1 1 então está aqui 1 1 1 está aqui o ponto 1 depois o x é 2 realmente estou assim trocando isso toda hora então isso é 2 ao quadrado que é 4 correto? aliás aqui não é y2 eu coloquei a linguagem de função aqui não está errado não mas não é como ele escreveu lá em cima então vamos lá fazer bonitinho y é igual a 2 ao quadrado 4 então nós temos o ponto 2,4 o 2 aqui papapapapapapu 4 aqui está o ponto e o último ponto aí y é igual a 3 ao quadrado que dá 9 ou seja x3 y9 3,9 você vai lá em cima agora 3 vamos lá no teto aqui é o ponto 3,9 isso aqui é o gráfico de uma função de segundo grau vou tentar fazer mais ou menos aqui porque geralmente fica uma porcaria até que ficou mais ou menos isso é o gráfico da função de segundo grau f de x é igual a x ao quadrado ou seja y é igual a x ao quadrado lembrando que f de x e y podem ser vistos como a mesma coisa Beleza? Letra B. Não acabou. Aqui eu vou com um pouco maior. Então, eu vou tomar a liberdade de fazer o nosso cantinho XY apertadinho. Vamos ver se vai dar, né? X é menos 1. Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 1, mais 3. Galera, eu vou fazer de cabeça. Faz no seu papelzinho. Porque eu estou com pouco espaço, beleza? Então, aqui vai dar mais 4. Mais 1, mais 5, mais 3, 8. Então, aqui eu tenho o ponto X menos 1, Y, 8. Beleza? É isso mesmo. E o zero? Y é igual a zero ao quadrado. Ou seja, onde tem o X na nossa função, eu estou substituindo pelo valor sugerido para o X, que é essa coluna toda aqui, né? Menos 4 vezes zero, mais 3. Isso dá zero, isso dá zero, isso é 3. Então, o nosso ponto é X, zero, Y, 3. Vou para o 1. Y é igual a 1 ao quadrado, menos 4, vezes 1, mais 3. Que é igual... Aqui dá 1, menos 4. 1 menos 4, menos 3, mais 3, zero. Ou seja, agora eu tenho o ponto 1, zero. Y é igual a 3 ao quadrado, menos 4, vezes 3, mais 3, 9. Mais 3, 12, menos 12, zero. Temos aqui o ponto 3, zero. Beleza? Ó, perceba que isso aqui é uma raiz. Não, falei besteira. Isso aqui é uma raiz, ó. Ó, já achamos as duas raízes, ó. Isso é raiz, isso é raiz. Por quê? Como a raiz é interseção com o eixo X, o Y é sempre zero. É o que aconteceu aqui e aqui. Isso é raiz. Posso falar que isso é o X' e eu posso falar que isso é o X''. Tá certo? Então, vamos continuar aí. Agora, o 4. Y é igual a... Espera aí. Y é igual a... Y é igual a... Y é igual a 4 ao quadrado, menos 4, vezes 4, mais 3. Bom, isso dá 16, isso dá menos 16. Zerou, o resultado é 3. Então, aqui nós temos o ponto 4, 3. Finalmente, Y é igual a 5 ao quadrado, menos 4, vezes 5, mais 3. Que é igual a 25, menos 20. Ah, que legal. Vamos botar lá em cima. 25, menos 25, mais 3, 8. Então, nós temos o ponto X5, Y, 8. Bom, eu não esqueço tudo aí. Só que aqui, cara, a apostila não colocou o plano legal. Então, eu fiz os pontos primeiro para saber quanto que eu vou ter que ir para cima, ó. O meu Y mais alto é o 8. E o meu Y mais baixo é menos 1. Estou olhando pelos Y dos pontos, sacou? Então, eu posso dizer o seguinte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. É, eu vou colocar o nosso eixo X aqui. Beleza. E o nosso eixo... O nosso X varia de... De menos 1 a 5. Aí não vai fazer muita diferença, não. Vou colocar ele aqui mesmo. Está ótimo. E vai dar para ficar legal. Estou resgatando o negócio porque não tem na apostila, né? Aí você começa a marcar os pontos. Menos 1 aqui, né? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 1 e 8. Lê em cima. Espera aí que salmei fora aqui. Está aqui o ponto. Depois, 0 e 3. 0 e 3 está no eixo o quê? Y, né? Porque o único que tem valor é o Y. Está lá no 3. 1, 2, 3. Está aqui. Depois, o ponto 1, 0. Isso já está lá no eixo X, porque o único que tem valor é o X. Estaria aqui, no 1, 0. Depois, o ponto 2, menos 1. 2, menos 1. Aqui é o 2, né? O ponto está aqui. Depois, o ponto 3, 0. Voltou para o eixo X, porque o Y é nulo, né? Então, estaria aqui no 3. Depois, o ponto 4 e 3. 4 aqui e sobe 3. 1, 2, 3. 3 está aqui, ó. Então, nós vamos fazer isto, né? 4, 3. Está aqui o ponto. E, por último, o ponto 5 e 8. 5 aqui. E o 8 é o último. Lá em cima. Lá no tetão. Lá em cima, né? Chegamos no teto. E também aqui, você vai ver que dá para puxar o gráfico. O esboço do gráfico. Não o gráfico, né, cara? Isso é o esboço de um gráfico. De uma função de segundo grau. Bom, deixa eu só apagar um negócio aqui para dar uma descarregada. Vou até fazer outro negócio. Espera aí. Apagar um pouquinho isso aqui. E vou colocar os valores de preto para ficar melhor. Quer ver? Espera aí. Deixa eu pegar esses valores aqui, galera. Colocar de preto. Porque o vermelho não foi uma escolha muito feliz. Na verdade, nem sei se o preto vai ser. Eu precisava de uma cor aqui, escala alfabética, sabe? Mas vamos tentar o preto mesmo. Então, aqui seria o 8. E aqui seria o menos 1. Beleza. Aqui seria o 3. Aqui seria o 1. Aqui seria 2. Aqui seria menos 1. Ficou muito melhor. Aqui seria 3. Aqui seria 4. Não, não. Aqui é o quê mesmo? Espera aí. É isso mesmo, 4. E aqui seria o 5, né? Então, esse ponto é 5, 8. Esse ponto aqui é o 4, 3. Enfim, não vou acabar de colocar esses pontos, não. Vou fazer o esboço aqui. Como eu disse a vocês, costuma sair uma porcaria, tá? Ó, ó, ó. Viu, viu? Eu te tubiei ali e pronto. Já era. Mas é até bom vocês verem sair essa porcaria, sabe por quê? Porque vocês ficam menos tristes com os de vocês. E aqui também tem o fator mesa digitalizadora, né? Aqui também. Ó. Ó. Ó, agora tá até mais ou menos. Ó. Ó, tá aí. Ele nem pediu, galera, pra gente fazer o plano, o gráfico. Mas vamos fazer aí, né? Esse aqui é o vértice, né? Só título de curiosidade. Aqui está o vértice. E aqui, 3 e 1 são as raízes, que são a interseção do gráfico com o eixo x. Beleza. Show de bola. Pra achar as raízes, só a título de curiosidade, né? Sua função é essa, né? Pera aí. Falando isso aí, eu tô aproveitando o exercício só pra encher mais sua cabeça. Credo, Marcos. É, sempre eu gosto de encher bastante a cabeça da galerinha com informação. Ó lá. Pra fazer as raízes, lembrando que a raiz tá no eixo x. Se a raiz tá no eixo x, meu y é zero. Só igualar a sua funçãozinha a zero e resolver essa equação de segundo grau aí, que você vai achar as raízes. Beleza? Você vai ter que achar 1 e 3. Faça. Faça a título de treino. Show? Falei, galera. Chegamos, então, ao final, tá certo? Do patch de matemática dessa semana do primeiro ano. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira aprender um pouco mais. Não entendi isso direito, Marquinho. Vai lá nos comentários lá no YouTube. Comenta que eu estou atento lá. Eu posso conversar com você. Posso te dar uma mão. Gostou? Dá um like. E, cara, fica aí, perseverante nos seus estudos. Bora lá. Procure entender bem essa semana. Qualquer coisa, como eu te disse, me pede um help lá, que eu vou te dar um help. E até semana que vem. Tá certo? Grande abração aí, galera. Beijo no coração. Beijo no coração. Beijo no coração.